Aí galera, então, cheguei na guarda do Rodrigo, travei a perna dele por baixo aqui, ganhei a gola dele e vem passando normal. Ele tá me bloqueando, vou levar minha cabeça na costela dele aqui e vou girar por cima. Vem aí. Aí desse lado eu já passei a guarda. Vem aí. Vem aí.